Tá, é, quero deixar bem claro, sim, pode não ser seu, mas sou da categoria, e deixar uma coisa bem claro, meu nome, companheiro, não foi construído essa semana na polícia, não, foi ao longo de 12 anos à frente, do período onde essa categoria mais teve vitória, fui eu o presidente do Cipol, e nunca tive medo, eu quero saber qual é a categoria que hoje tem um secretário de estado em cima do carro de som, que não se furta das suas obrigações com a categoria, Eu quero ver quantos outros estão aqui, eu não me furtei de nenhuma vez, e os representantes sabem disso, hoje sou a pessoa não grata no governo, não fui exonerado por causa do meu bloco parlamentar, agora a minha postura sempre foi e sempre vai ser em defesa da minha categoria, e tenho a consciência tranquila dos meus atos, tanto é que se tivesse medo, não estaria aqui botando a minha cara, e defender os meus companheiros, Então não é um nem outro, que vai manchar minha história não, porque quando esse carro de som for pra frente do Buriti, ou for pra frente do Palácio do Planalto, eu vou estar lá companheiro, eu espero que vocês estejam também, porque eu vou estar lá, eu vou estar lá, como sempre estive, como nunca tive medo, o Ciro e todos os demais representantes, sabem o que aconteceu ontem no Ministério do Planejamento? Pediram para que eu não subisse, por conta do meu posicionamento, e fui orientado ontem a não vir nesse carro de som, por causa da minha condição de secretário de Estado, e isso não me intimidou, então quero saber, quero dizer, aqueles que tentam manchar minha história, que não vão conseguir não, não vão conseguir, porque eu tenho um compromisso com a categoria, com a categoria que me elegeu deputado várias vezes, e que me elegeu deputado, e que me elegeu deputado, então não tenho dúvida gente, e vocês também não tenham, que eu vou continuar lutando, e dizendo mais, que se nós não formos pra luta, eu duvido que a gente ganhe alguma coisa, não vim aqui pedir, pra categoria, se encolher não, vim pedir pra categoria, pra continuar lutando, porque é dessa forma, que nós seremos ouvidos, temos que ser estratégicos sim, temos que lutar com força, e temos que ir lá pra frente do Palácio do Plano, com as outras categorias, porque não é só a polícia civil, e a polícia federal, que estão sendo reprimidas não, são todas as categorias, e nós não podemos cegar, não podemos não enxergar isso, então, temos que juntar força, no dia 26 tem um grande movimento, e a nossa categoria tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, e tem que ir pra lá lutar, e eu quero ver, aqueles que tentam desvirtuar minha história, se não vão viver lá, porque lá eu estarei, independente de ainda ser secretário ou não, porque a questão do secretário é uma estratégia política, e que nem todos entendem, lamentavelmente, agora, eu sempre estive aqui com você, e não deixei de vir, sou aqui hoje, pra reafirmar o meu compromisso, e aqueles que duvidam, é só esperar pra ver, muito obrigado, um abraço. Ó, nesse ponto, gente, eu gostaria aqui de dar o meu testemunho, todas as reuniões de interesse da categoria, o Wellington está presente, todos, 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 de momento nenhum, ele se intimidou para o debate, e mesmo com integrantes do governo, diretamente, ele está pronto para o enfrentamento, está tudo em nome da categoria, tá, Wellington? Obrigado aí pelo apoio, o fato dele ter ido para a secretaria, pra nós aqui, não mudou nada, não mudou nada, ele continua junto da categoria, junto do sindicato, diferente de outros, né, que não tiveram tanta participação, tá, quando alçaram determinada condição, tá, isso aí, gente, ó, tranquilamente, não mudou nada, continua com a mesma pegada. Vou passar agora pro Marinho. Pessoal, boa tarde, nós estamos vendo aí que a categoria ainda está mobilizada, é interessante que a gente mostre ao governo que, policial, tiver que morrer, morrar tirando, mas não vamos nos dar por vencido, quando outras categorias já assimilaram, talvez, o não, dado pelo governo federal, acerca de qualquer aumento, no salário dos servidores públicos federais. Tivemos aí uma reunião recente, onde a gente percebia a apatia de alguns, no tipo que não precisa mais lutar, porque já está finalizada a luta. Eu digo que essas pessoas, eles teriam que vir até nós e ver que uma categoria ainda pode mostrar pra esse governo o que é lutar. Então, a partir de agora, senhor, nós temos um prazo curto pra lutar, e não tem que ser igual o peixe quando entra no cardume, tem que sair com alguma coisa. E nós temos que mostrar pra esse governo que nossa categoria não se dá por vencida. E aqueles policiais que ficaram e não quiseram vir pra assembleia, vamos chamá-los para a próxima assembleia, para o próximo movimento, porque nós estamos vivendo os momentos finais dessa categoria de uma luta com o governo. E não tem que ser o governo que diz o que nós merecemos. É nós que temos que provar pro governo o quanto vale o policial nas ruas. Se deixarmos ele dizer que não vai dar reajuste a categoria nenhuma, que ele diga então a categoria que está vencida e acabada. A nós não. Nós vamos lutar até os últimos instantes, e nós temos que garantir que nosso salário não seja corruído por essa inflação galopante, mascarada por pibinho, mascarada por índice de preço. Os nossos salários estão se acabando nos índices que nós observamos, é no dia a dia, no mercado, é na escola do filho, é no plano de saúde. Esse governo que é em estado não tem outra intenção, a não ser sucatear a máquina pública, para governar e governar o meu prazer. E a polícia tem que ser o último, tem que ser o último muro a cair na visão deles, mas nós vamos ser a primeira reação na direção desse governo que não quer nos atender. Então, senhores, vamos reunir forças, vamos mobilizar a categoria, não podemos nos dar por vencido. Tenho certeza que, sem nada, a gente não sai, mas seremos nós que temos que dizer o quanto valemos. Não vamos nos dar por vencido nesse momento. Na última reunião, tanto do Distrito Federal quanto do Governo Federal, nós arguimos que esse governo leniente não está fazendo o devido dever de casa quando deixa as instituições abandonadas. Em relação ao efetivo, essa luta que nós travamos no Governo Local e Federal não era para ser do sindicato, não. Era para ser do diretor-geral, do secretário de Segurança e do Administração. Isso foi arguído lá no Ministério do Planejamento. Dizendo que estamos perdendo tempo com pauta de governo. Com pauta de governo. Ao passo que, no que não deveria interessar o sindicato, é unicamente plano de saúde subsidiado. E ainda a reestruturação de carreira. Só que as governas se fazem de surdo e cego. Mas nós vamos provar para ele que o nosso barulho vai ser maior que a resistência que ele tem a nos oferecer nesse momento final. Vamos nos unir. E a apatia de alguns não pode contaminar a maioria. Temos história. Bem, o Hélito diz que durante muito tempo conseguimos vencer governo. E não foi porque o Roriz era bom, porque é governal, foi bom para a polícia, não. É porque nós mostramos na rua o valor que tínhamos e temos ainda. Não vamos deixar nos vencer. É essa a proposta. Vamos voltar para as nossas unidades. Vamos garantir que o policial venha na próxima Assembleia. Vamos de forças e fazer um movimento sincronizado. Isoladamente, talvez as categorias ainda possam ser vencidas. Não nós. Mas se todas as categorias se unirem nesse momento, tenho certeza que o governo cai e alguma coisa a gente tira de lá. Pode não ser o ideal. Pode não ser o ideal. Mas tem que ser humilde para nós garantirmos uma reposição inflacionária desse momento final que estamos vivendo aqui. Nessa loucura que é esse governo que se tornou. Essa semana o secretário de Estado disse que os últimos 40 dias foi para salvar o Agnello. O governo do Distrito Federal parou para salvar o governador. Então ele tem que agora parar para salvar esses servidores públicos que estão sendo vitimados por esse governo, que não tem credibilidade no governo federal. Então, senhores, a palavra que tenho a dizer é essa. Vamos continuar mobilizados e esperamos que a próxima Assembleia traga mais pessoas e possamos fazer um movimento por junto e mostrar ao governo que somos capazes.